Eu já posso afirmar antes de concluir esse vídeo que sem dúvida alguma esse foi um dos melhores lançamentos da princípia para 2024. Eu sou Felipe Scarabelli e quero te apresentar o PS03, o novo protetor solar da princípia, só que agora corporal com FPS60 PPD 22.1 acompanhado de 2% de niacinamida. E nesse vídeo eu vou te dizer se dá para usar esse produto no rosto, porque eu testei dessa forma também em várias condições. Por isso, assista até o final. Obviamente eu fiz as minhas consultas na Anvisa e acredite, nenhum vídeo chega até você sem antes passar por todas as pesquisas de segurança. E como era esperado, ele está devidamente registrado como protetor solar e classificado como grau 2. Mas certamente o que causa impacto é o preço, ele chega ao mercado por R$ 59,00 com 200ml de produto. Não tem como negar, é realmente um excelente custo-benefício e esse valor pode ficar ainda melhor. Por isso, se ao final desse vídeo você se interessar por esse protetor da princípia ou outros produtos da marca, é só utilizar o nosso cupom FELIPE5 para 2 produtos que você ganha 5% de desconto, mais frete grátis, ou FELIPE10 para 3 ou mais produtos e você ganha 10% de desconto e frete grátis. Mas agora falando da composição, por aqui nós temos um protetor 100% químico, sendo os principais filtros, octocrileno, alvo-benzona, homossalato, tinossorb-S e entre outros. Juntando esses carinhas, nós temos 29% de um mix de filtros, entregando FPS 60 e PPD 22.1, como eu já havia falado. Mas o grande diferencial desse produto certamente é a niacinamida. Dificilmente nós encontremos protetores corporais com uma função além da proteção. Mas aqui o jogo é diferente, tem proteção e também tem tratamento, já que a niacinamida está presente em uma boa concentração. E como você sabe, esse ativo é uma joia, é um dos meus favoritos, porque ele tem vários benefícios, é multifuncional, então você encontra seu antioxidante, combatendo o envelhecimento precoce, o envelhecimento antes da hora, ajuda na uniformização do tom da pele e também vai auxiliar no controle da oleosidade. Realmente um combo de benefícios bem incrível. Para finalizar essa composição, você também encontra ativos hidratantes, como a glicerina, que vai ajudar a evitar o ressecamento. Ou seja, tem proteção, hidratação e tratamento. E como na maioria dos produtos da Principia, esse protetor não tem parabenos, petrolatos, sulfatos, silicones e nem corantes. Além do preço, tem outro ponto que eu gostaria de destacar positivamente. A Principia, assim como ela faz em todos os produtos, realizou praticamente todos os testes de segurança com esse aqui também. Então veja, ele é hipoalergênico, sendo indicado para pele sensível, evitando possíveis irritações. Não é comedogênico, ele pode ser utilizado em pele oleosa e acneica, reduzindo as chances do aparecimento de cravos e espinhas. E agora vem o pulo do gato. Ele é oftalmologicamente testado, ou seja, ele é seguro para utilizar na região abaixo dos olhos. Se ele foi desenvolvido para evitar irritações, cravos e espinhas, e também é seguro para usar na região abaixo dos olhos, esse é o produto corporal perfeito para você usar no rosto. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Afinal, se funcionar no rosto, certeza que no corpo também dá certo, afinal, é uma região mais sica. O único ponto de reclamação desse produto é a embalagem, como ela é bisnaga, a textura é bem fluida, faz uma baguncinha, por isso deposita na mão, e depois você distribui no rosto. Inclusive, eu apliquei uma quantidade generosa justamente para a gente testar a fundo esse produto. Ele é bem levinho, desliza super, bem similar aos protetores faciais. Só que esse, por incrível que pareça, eu achei ele bem mais fácil de espalhar. Ele não tem perfume e o cheiro que você sente é dos próprios ingredientes. É ok, aceitável, e você consegue esquecer a presença dele, que vai reduzindo com o passar do tempo. Como eu disse, ele espalha bem. Geralmente na barba eu costumo perder um pouquinho de tempo, mas aqui não. Foi sucesso, rapidinho, estava bem distribuído. Outro ponto é que ele começa esbranquiçado, mas, gente, ele fica praticamente 100% transparente. Eu sinto que ele é até melhor que as versões faciais. Eu só consigo notar um levíssimo esbranquiçado na barba, porque o produto acumula no fio. Ainda assim, não me incomodou em nada, e realmente eu fiquei muito surpreso. Ele é bem confortável, tanto no corpo como no rosto. Você esquece que o produto foi aplicado, e mesmo usando bem próximo à região dos olhos, foi super tranquilo, zero desconforto. O único detalhe é que se você lacrimejar e esfregar a região, ele vai arder um pouquinho. Eu tive pouco tempo para testar, mas usei ele acompanhado de vários produtos, inclusive eu vou fazer um teste a longo prazo, mas voltando, eu usei ele acompanhado de vários produtos, como cremes, serums, e não tive nenhum problema com esfarelamento. Também usei maquiagem, esponjinha, dando várias batidinhas, e nada de esfarelamento. Quando falamos de água, ou ter a promessa desse produto, ele se destaca. Aí no vídeo eu estou borrifando bastante a água, molhando bem o rosto, e repare que nem esbranquiçado ele fica. E quando acontece é muito sutil, mas na região da barba, por causa do produto acumulado no fio. Mesmo passando a mão no rosto, ele continua entregando transparência, ou seja, ele não fica esbranquiçado. Então na água você não precisa se preocupar. O acabamento é ótimo, eu também testei na academia, e não tive nenhum problema com o suor. E olha, além desse excelente acabamento na água, ele também entrega a resistência. Nessa foto, eu sequei o meu rosto suavemente, depois de ter encharcado, e vejam que mesmo também, depois de ter esfregado o protetor com água, ainda temos proteção. Obviamente que perdemos aí desempenho, o ideal seria reaplicar, após essa exposição à água, mas isso é normal e todos os protetores você precisa reaplicar quando se expõe a água, a piscina e afins. Porém, ele não saiu totalmente, ainda tem proteção. Então para a praia e piscina, ele vai funcionar. Outra promessa é o toque seco, e por partes ele realmente entrega isso, mas só quando você usa sozinho. Se você lavar o seu rosto e passar o protetor, é sucesso, e a transferência praticamente não existirá. Agora, se você acrescentar outros produtos, como cremes e serums, aí realmente ele vai transferir um pouquinho, por causa do acúmulo de todos esses produtos, mas não é exagerado. Obviamente eu também usei no corpo, e por ser uma região mais seca, ele fica bem sequinho. A transferência é realmente bem baixa, não fica pegajoso, se comportando como esperado. Muito bem. Já o acabamento é realmente brilhoso. Não é exagerado, no vídeo é intensificado por causa da iluminação, gosta de acabamento mate, ele não é a melhor opção. E aqui, para deixar ele perfeito, eu selei com pó translúcido, e foi 100% de sucesso. Para o meu uso no rosto, eu sinto necessidade de selar com o pozinho, mesmo usando ele sozinho. Outra promessa desse produto, é o controle da oleosidade. Mas isso está relacionado ao uso do produto a longo prazo, por causa da niacinamida. No decorrer do dia, ele se comportou bem, eu fui para a academia, fiz as minhas atividades, o dia estava bem quente, e ele finalizou o dia com um pouquinho de brilho, um pouquinho além da conta, mas não foi nada exagerado, e nem parece um protetor corporal. Ele realmente entrega um desempenho, e acabamento de protetor facial. Olha, para concluir, sem dúvida alguma, a Principia fez um excelente trabalho. Ele não é surreal, não é de outro mundo, mas é justo, e entrega uma composição interessante, boa transparência, boa compatibilidade, tem a possibilidade de usar no rosto, e tudo isso com um excelente custo-benefício, ainda mais se usar o nosso cupom. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou desse carinha? Gostou desse lançamento? Pretende comprar? E se você já usou? Gostou? Deixa seu relato aqui nos comentários, pois dessa forma podemos ajudar mais pessoas, a decidir por esse produto ou não. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, você já sabe, escreve aqui, deixa no direct do Instagram, que como sempre é um grande prazer, responder a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.